Supermercado assombrado Jerameiras Rivera postou alguns vídeos estranhos e misteriosos em seu Tik Tok. Durante o dia no supermercado as coisas estranhas quase não acontecem, mas ele trabalha a noite como segurança, e ele acredita que algo mal está no local, já que do nada começaram a acontecer coisas que o deixaram muito assustado. Enquanto trabalha a noite sempre fez alguns vídeos e postou em seu Tik Tok. Só que eram vídeos mostrando onde ele trabalhava e não coisas sobrenaturais. Eu dei o zoom na imagem e repare que inexplicavelmente um dos carrinhos do supermercado começou a andar sozinho. Semanas mais tarde, quando estava andando próximo a parte dos brinquedos do supermercado, ele levou um baita susto. Isso porque um dos brinquedos começou a funcionar sozinho. Eu aumentei o volume e preste bastante atenção no replay. Claramente deu pra ouvir um dos bonecos funcionando. Semanas mais tarde, ele estava gravando um outro vídeo. Como creem que estou? Eu me miro normal agora, mas que mais pode fazer um, né? Se mirou por a entrada dos clientes, até lá atrás. Ele afirma que no fundo o corredor havia visto um voto passando. Então eu vou deixar para ver se... ...pós de pura chingadera se volta a ver, né? Não, já não se vai ver nada. Já não se vai ver nada porque... ...lo que se mira cá de este lado, é a pantalla que está prendida. Ele afirma que estava sozinho no local, mas preste muita atenção ao fundo do corredor. Repare que algo ou alguém está de preto no fundo do corredor e começa a andar. Sabendo que ele está sozinho no local, ele acredita que se trata de um fantasma. Solo, solo. E ahorita vi algo allá. En entrada de clientes. Hasta allá, hasta lo último. Y lo vi clarito, clarito. Um supermercado assombrado ou não, como sempre, você decide. A fábrica abandonada. Jacin postou alguns vídeos sobrenaturais em seu TikTok. A fábrica foi construída na década de 70. Em 1997, o local chegou a pegar fogo e várias pessoas perderam a vida ali. Funcionou durante muitos anos e faz mais de 15 anos que está abandonada e está localizada na Arábia Saudita. O nome do Senhor Jesus. O que é o que é o que é? No fundo algo preto começa a se mexer sozinho. Também foi possível ouvir alguns barulhos de batidas. De repente em um dos corredores teve manifestações poltergeist. Já sim, quase se caga de medo, mas continuou no local. O que é o que é? O que é? O que é? O que é 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 o que é? Primeiro ele se assusta com a porta batendo com força atrás dele. E logo na sequência um dos objetos começa a andar sozinho. O que é? 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 O que é o que é? A gente vai ficar com a mandala. Assim que ele sai daquela sala, repare que do nada o carrinho começa a se mexer de novo. E assim que ele entra no local, simplesmente não há ninguém lá. E não aparece nada que explique o fenômeno. El Pombeiro Parte 2 Dizem que ela é vista por pessoas que vivem no campo, do Argentina e também do Paraguai. Dizem que El Pombeiro emite um tipo de som como se fosse um apito. Esse caso que vocês estão vendo aconteceu em missiones na Argentina. O pai afirma que viu El Pombeiro levando seu filho Leonel. Tempos depois, policiais e bombeiros fizeram buscas e conseguiram encontrar a criança. Será realmente que essa criatura existe? Um outro caso também na Argentina. Pessoas que moram em uma zona rural afirmam que essa criatura pegou uma criança. Eu tenho um sonho. Quem te ensina a fazer essas coisas? Quem? Quem te ensina a fazer essas coisas? Quem? Prestem atenção que ao fundo atrás da árvore aparece algo espiando, aparenta ser uma criatura. A outra mulher que está atrás da câmera ainda diz o que é um duende. Realmente aparece algo estranho ali, mas não dá pra ver muito bem. Chavito é um argentino que postou um vídeo bem misterioso em seu TikTok. Ele também vive na zona rural, em missiones na Argentina. Um certo dia ele está passeando na floresta com o seu cachorro. Reparem que o próprio Chavito começa a contar a lenda, a lenda del pombeiro. E aí, aparte me contaram umas histórias, foi o vídeo que subiu ayer, me contaram muitas histórias muito tenebrosas, que é querer ou reventar. Assim que não vou dizer a palavra proibida, porque dizem que se você diz a palavra que não tem que dizer, de cá não salís vivo, te perdés. Aparecés lastimado. E há casos de que há gente que aparece muerta, 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 não é joda. Preste muita atenção na sequência do vídeo, se você tiver fones de ouvido coloquios. De repente, Chavito começou a escutar um estranho assobio, como se fosse um apito. E aí O que você tem ouvido? Vamos na c**** a la lora, boludo. Vamos, vamos, vamos. Escute o pitido. O que você tem ouvido? Eu juro que o que você tem ouvido. Vamos! Vamos! Um misterioso apito, aparentemente, de El Pombeiro. E aí você que está assistindo, acredita nessa lenda? O que você tem ouvido? Vamos na c**** a la lora, boludo. Vamos, vamos, vamos. Escute o pitido. O que você tem ouvido? O que você tem ouvido? O que você tem ouvido? Vamos! Será realmente que são casos verdadeiros dessa criatura? Para ver se o nene havia chegado a cá, tan solo 3 anos de idade. Pero não é a primeira vez que se nombra o pombeiro, obviamente. O pombeiro é um duende. Exatamente, é um duende com muito chiquito, que pode ter até a altura do nene de 3 anos. E eles estavam fazendo uma matéria sobre o pombeiro e não puderam acreditar que um menino de 3 anos teria andado tantos quilômetros sozinho. O pai afirma que o menino foi levado por essa criatura. Na sequência, um outro vídeo bem estranho sobre o suposto pombeiro. Já está gravando, hein, chavos, pese. Já está gravando. Eu vou deixar o sol. Já está gravando. Não mames, pese, vamos. Nesse vídeo, os jovens que saíram de uma escola foram passear em um bosque. E atrás do túnel, ao fundo, acabaram avistando algo estranho. Algo bem estranho passa ao fundo correndo de um lado para o outro. No fundo do túnel, seria este realmente o pombeiro? A sua opinião é muito importante, então deixa nos comentários abaixo. Casa Assombrada Power Haunted House é o tiktok de um homem que afirma que sua casa está assombrada. Frequentemente ele escuta passos pela casa. E há mais de um ano atrás eu postei um vídeo dele aqui no canal. Preste muita atenção. Assombrada eu acelerei o vídeo repare que a porta ao fundo vai abrindo lentamente e depois que a porta abre repare que dois olhos brilhantes aparecem e desaparecem na sequência e logo na sequência aparece algo atrás do sofá que aparenta ser uma mão preta também é possível ver um vulto atrás do sofá e logo na sequência ele entra onde a porta abriu e a porta se fecha meses depois ele conseguiu gravar novas evidências do mundo sobrenatural nós decidimos que no brilhantes havia uma sala errada atrás do sofá eu fui procurar uma entrada só para ver o que eu encontrei só para ver o que eu encontrei E ele descobriu que a casa em que ele mora tem um quarto secreto no porão. Hey, everyone. So, we finally kind of got around to going back in the hidden room and sorting through some of those stuff since I saw it in there. And most of it was junk, but we found this, which actually happens to, it's like a vase and it seems to actually have carved into it the same symbol. Dentro do quarto secreto tinha vários objetos estranhos, inclusive esse que estava selado como uma vela e tinha um símbolo misterioso, mas a curiosidade era maior e ele decidiu abrir. E assim que ele abre, inexplicavelmente a luz do abajur começou a piscar sozinha. Nos comentários desse vídeo, várias pessoas disseram que ele provavelmente libertou algo que estava aí preso, algo do mundo sobrenatural. Preste muita atenção, um certo dia ele escutou barulhos estranhos e foi ver o que era. Aparece um estranho vulto e dá pra ouvir uma estranha e assustadora voz. Tempos mais tarde ele conseguiu ver o vulto novamente. Preste muita atenção, ele vê um vulto no canto em pé e logo em seguida a direita uma porta abre. E assim que ele volta com a câmera o vulto já não está mais lá. Uma casa assombrada, real ou não, como sempre, você decide. A casa abandonada. Nerve paranormal é o canal do Dark Ghost e do Tim Morozov. Repare que os dois utilizaram um gravador antigo para tentar gravar algum tipo de voz. voz do mundo sobrenatural. Voz do Tim Morozov. Voz do Tim Morozov. Eles andaram com o gravador ligado por toda a casa até chegaram na andar de cima onde começaram a escutar barulhos. Inexplicavelmente um ilustre antigo começou a se mexer sozinho. Após várias tentativas eles tiveram uma resposta do mundo sobrenatural. O espírito que está no local sabe que está sem vida mas permaneceu ali. E logo em seguida algo arremessa uma bolinha do andar de cima. Os investigadores acreditam que ali pode haver um espírito de criança também. Assim que eu tiver novidades sobre essa casa eu mostro para vocês aqui no canal. E aí galera beleza eu sou o Rafael Ferpa. Eu espero que vocês aí tenham realmente curtido o vídeo de hoje beleza. E se você curtiu e não está inscrito no canal eu já te convido a se inscrever, deixar o like e compartilhar com seus amigos. E é isso aí galera o Teodoro está aqui. Aê Teodoro voltou. Fala a verdade que vocês ficaram com saudade do Teodoro. Então é isso aí galera se inscrevam no canal Rafael Ferpa. Eu vou deixar aquele grande abraço. E aí Eu vou deixar aquele grande abraço. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri